Finge que voltei da academia com uma blusa com cheiro de homem pra ver a reação do G em KKKKK Confesso que eu tô com medo, gente. Tô com medo. Como é que foi? Foi muito legal, B. Eu ouço também. A academia é muito boa, mas se o treinador ficar no pé, pega no pé mesmo. O treinador pega no pé mesmo, é pesado. Tá bom? Gostou? Muito bom. Gostei bastante. Muito honra. Um amigo que me emprestou. Que amigo que te emprestou? Nossa, tá exalando. É, então. Mas ele me emprestou. Como assim? O cara que emprestou o boletão, B? O que você tá pedindo boletão emprestado, B? Não, eu não pedi emprestado. Ele me emprestou. Mas, velho, como assim ele viu que você tava com frio? Ele ficou do seu lado, treinando com o cara novo? Não. Como assim? Ele é meu treinador, B. Como assim, B? Ele é meu treinador, ele não é meu amigo. Beleza, eu conheci ele hoje. Não é treinador que fala, é seu personal. É o personal, ok. É o personal, porque eu não tava entendendo. Um amigo, treinador, achei que você tinha feito uma amizade e o cara do nada começou a te treinar. Eu ia falar, porra. Não. Ele trabalha lá, entendeu? O seu personal? É. Então tá bom, velho. A gente tá esquecendo de várias coisas que você fala pra mim, né? Que coisas? Se fosse ao contrário, eu vou pra academia nova, aí eu te encontro um dia especial pra sair pra jantar, aí eu pego, chego com o moletom de uma mulher fedendo a perfume, você ia achar super normal, né? Mas tá bom, mas tá bom. Se o cheiro tá no moletom e não em você, tá tudo bem. O cheiro tá no moletom, não tá em mim. Você tá falando sério? Ah, sim. O moletom é dele, ele passou perfume. Mas é uma grande diferença isso. O quê? Que você tá falando. Por que que é uma grande diferença? Então, tipo, se uma mulher pegar e me der o moletom dela, ela me emprestar o moletom, eu chegar fedendo a perfume feminino, mas é porque tá no moletom, tá tudo bem. Sim. Tá bom. Então é isso. Cheio de personal mulher aí que quer treinar comigo, eu vou começar a chamar elas pra treinar também. Ah, mas aí você tá fazendo isso só porque você tá com ciúme. Não, Bê. Porque se não fosse, você não ia fazer. Então tudo bem também. Você acha que eu vivo minha vida em função de você, Lívia? Não, se você quiser ir treinar com alguma amiga personal, né? Pode ir. Não, não é, Bê? Eu não tô falando agora porque você fez e eu quero fazer de vingancinha. Mas eu falo. Eu honestamente, na academia, às vezes tem umas meninas que pegam peso pra caralho nas pernas, que seria bom pra incentivar, pra pegar um treino novo. E eu não faço porque justamente eu sei que por mais que não tem nada demais, te incomodaria. Eu só tô achando muito, muito, né, do que a gente tava semana passada. Primeiro dia na academia, você chega e fala que o personal reparou que você tava com frio, te emprestou um moletom. Não foi uma gentileza que ele fez, Bê. Tá bom. Calma. Não tô. Não é pra gente brigar, hoje é um dia especial, Bê. Não, Bê, eu juro por Deus. Não quero que você fique bravo. Tá de boa, eu não tô bravo. Dá um beijo, então. Não tô brigando, só achei estranho. Dá um beijo. Tá vendo, você tá bravo. Eu não tô bravo, Bê. Por que você tá fazendo isso assim? Não, Bê, eu achei estranho só. Porque você foi uma pessoa que me repreendeu muito dessas coisas, entendeu? Então, tipo, eu só acho estranho você fazer o contrário, mas eu acredito nisso também. Eu acho muito de boa essas coisas. Então, mas eu já não sou mais a mesma pessoa. Tudo bem, eu só achei estranho. Mas é isso, tá de boa. Então, você vai devolver esse moletom para ele. Amanhã. Como assim, amanhã? Você marcou de novo, amanhã já? Não, na verdade, ele falou que eu podia ficar, porque ele nem usa. Mas, amanhã, se ele tiver na academia, eu vou devolver para ele. Lívia. Lívia. Não entendi agora. O quê? Ele falou, é, eu não uso muito. Esse moletom tá nítido que ele é novo, velho. É, mas ele falou que não usa. Ele falou que não gosta muito da cor. Falou que ficou bom em mim assim. Eu falei, beleza. Mas aí eu falo, eu vou devolver, Bê. Porque ele não é meu, entendeu? Eu tenho noção. Amanhã, se ele tiver na academia, eu vou devolver. Amanhã, então, você já marcou com ele de novo? Não é que eu marquei, é que ele vai estar lá. Bom, Bê. Ele trabalha lá. Amanhã, eu também vou marcar já um treino com a personal. Eu sempre quis treinar, que ela treina bem. Só por isso. Não tem nada a ver com vingancinha. Ah, não. Só que eu nunca quis cogitar em treinar com ela, porque eu sei que é um negócio que te incomodaria. Então, eu quis evitar. Apesar de eu saber que não tem nada demais, mas é isso. Ai, que ciumento. Não é ciúmes, não, mano. Não é ciúmes, não. Bê, você pode ir à vontade. Tá bom? Você acalma, Bê. Eu não tô bravo, Bê. Eu só tô... Achei muito inovador da sua parte. E... A gente podia ter tido um papo antes só, eu acho. Então, amanhã, você vai treinar com o seu amigo? Vou, vou marcar. Treinar com a personal. É isso. Você gostou do perfume? Achei ele é bom, né? Achei ótimo. Acho que tá só um pouco demais. Mas o que você achou da modelagem? Cadê minha carteira? Hein? Não. O que você achou da modelagem? Achei um pouco grande pra você, mano. Grande? É. É porque ele é bem grande. Ele quem? O meu professor. Ele é bem grande, ele é tipo você, assim. Os braços fortes. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele que eu mandei. Parabéns. Que ele tem um corpo incrível, então. Mas é isso, mano. Amanhã eu também vou. Vou com a personal, que é igualzinha você também. Eu não tô achando dela, assim. Por que você não sai pra jantar com ele? Pê. Por que você tá saindo pra jantar comigo? Por que você não liga pra ele e fala? Vamos sair pra jantar também. Não é demais, pô. Você quer que eu chame ele pra jantar? Eu chamo, então. Hoje a gente vai, janta, nós dois. E aí você pode jantar com a sua amiga. Vamos fazer isso. Pode ser? Então acho que eu não tenho o que chamar pra jantar. Vê, isso é um presente pra você. Isso é um presente pra você. Você quer ver? O que é esse perfume? Você quer ver? É o seu também. Eu comprei pra você esse moletom e esse perfume. Você gostou? Por que você faz isso? Você gostou? Só que hoje um dia especial eu tô comemorando uma data especial pra empresa e você tá... Exatamente. Eu quis te dar um presentinho. Mas é óbvio que eu ia aproveitar essa oportunidade. Você já estragou meu carro, meu. Porque esse vidro aí eu não tô nem coragem de abaixar mais. Tem esse personal. Aqui nós vamos te fazer. Vamos lá depois.